Mais uma oportunidade pra você sair do aluguel, mais uma oportunidade pra você que não tem muito dinheiro pra dar entrada, pra você que só pode pagar uma prestação pequenininha, porque tem outras coisas a pagar, tem filho, né? Tem uma família grande e tá querendo muito sair do aluguel, né? Tá coisa chata que você paga, paga, paga e não vê aquilo que é seu. Então presta atenção porque eu tenho o residencial América 1, gente. Fica onde? Fica bairro Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Lá você encontra um apartamento com três dormitórios, cozinha americana, uma vaga e na área comum você tem playground, salão de peça, salão de jogos, sala de ginástica e sauna pra você desfrutar de tudo isso, você, a sua família, a criançada toda. E a forma de pagamento é excelente, gente. Imagina, tem até sala de ginástica e sauna pra você. Bom, é facinho de chegar, você está pertinho da Avenida Pereira Barreto, do Shopping Metrópole, todo o comércio ali do Baeta Neves, né? De São Bernardo do Campo você tem perto, escolas, enfim, tudo o que você precisa. Está em construção a entrega daqui a 12 meses e você sabe que o tempo passa muito, muito rápido mesmo. Daqui a pouco pronto aí, você já recebe as chaves do Residencial América 1. Você pode utilizar o seu fundo de garantia. Olha o precinho, gente, uma pequena entrada de R$ 1.500,00. E financia o restante pela Caixa Econômica Federal, podendo utilizar o fundo de garantia. E quando você estiver morando, as mensais serão de R$ 480,00. É moleza, gente. Mensais de R$ 480,00. Procure. Veja, por esse preço, um valor total a partir de R$ 59.000,00, onde é que você vai encontrar um apartamento? Pode procurar, que nem de dois dormitórios você vai encontrar. E esse é de três, olha, três dormitórios pra você. Bom, uma empresa vem da GDL, né? Essa empresa que está vendendo o empreendimento. Você pode ir até o local de segunda a segunda das 9h às 19h, na Rua Campos do Jordão, 480, Bairro Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Como é que você faz pra chegar? Prefeitura, Avenida Pereira Barreto, acessa Avenida Getúlio Vargas, entra na Rua Bauru, pronto, você chegou na Rua Campos do Jordão. Olha, a gente é correio. Mais informações, telefone tá no visor, mas eu vou repetir. 4337-7001 e 4337-7002. Essa é a oportunidade. Não dá pra deixar pra depois. Nem pensar.